Música Muito boa noite a todos, eu sou o jornalista Voltaire Santos, a gente está com o programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV e durante este mês nós estamos protagonizando uma série especial de estudantes já formados que saíram da zona de conforto e voltaram a estudar e principalmente estamos pegando como case a Unia Selva aqui de Itapes que está servindo de inspiração para diversos estudantes em diversas áreas de atuação hoje a gente vai conversar com a Lisie, ela está fazendo um curso bem bacana de gestão hospitalar aqui na Unia Selva, aqui na graduação aqui em Itapes é advogada formada, vem do Recife e neste momento está aqui em Itapes e aproveitou a sua estadia aqui em Itapes para justamente se especializar e estar aqui na Unia Selva e a gente vai bater um papo com ela justamente sobre isso, para tentar entender por que as pessoas estão estudando cada vez mais, o que ela está achando do curso e como a Unia Selva aqui em Itapes está gerando toda essa energia. Tudo bem Lisie, muito boa noite. Quando tu começou a fazer o curso, primeiramente qual o curso que tu faz aqui na Unia Selva em Itapes? Gestão hospitalar. Gestão hospitalar. Qual é o teu objetivo? Tu é advogada formada, atuava em Recife, qual o teu objetivo com esse curso aqui em Itapes? O meu objetivo realmente é fugir um pouco do direito, é uma área mais unificar as gestões hospitalares, que até agora está acontecendo no Mãe de Deus em Porto Alegre que é mais humanização e uma gestão mais dinâmica, até porque o processo trabalhista hoje está se modificando bastante no Brasil Então a gestão engloba junto com o direito e junto com a minha pós-graduação, que é direito médico hospitalar odontológico E é uma área mesmo de gestão, unificar essas áreas dentro do hospital, a área de gestão, a área jurídica que é muito carente no Brasil E é principalmente para o paciente, porque existe muito erro médico, evitar o erro médico, evitar também, até o SUS mesmo merece um pouco ser mais humanizado E a gestão, principalmente aqui da Uneselv, é muito focada a isso, a projetos de pesquisa que puxa bastante Porque a graduação em si só, por exemplo, ao direito ou a minha pós mesmo, até puxa bastante para a pesquisa Mas o que me chama atenção bastante aqui na Uneselv é a dinâmica do escrever, de tu raciocinar, de tu puxar bastante por esse lado da pesquisa Que é uma área que hoje necessita bastante, está muito carente e ela está crescendo Antes os alunos precisavam ir para outras faculdades, em Canoas, Guaíba, e pagavam mais ou menos quase uma outra faculdade só em deslocamento de ônibus Agora tem a Uneselv, a instituição aqui, né? É um curso até que até nem tem em grandes universidades, tipo como na Ubra mesmo, que é aqui próximo, onde muitas pessoas vão até lá, né? Não tem, e tem vários cursos que eu vejo, né? Que a Uneselv está proporcionando E no meu caso, se eu ficar um ano a mais, eu já pego outra graduação, que é de administração junto Então vale bastante a pena Quanto tempo já está nessa graduação aqui na Uneselv? Ah, um semestre Semestre, é E é bacana, né? Porque como tu faz um curso que engloba outras áreas, acaba tendo também justamente essa universalização de conhecimento com outros alunos, trocando ideias Sim, sim O prefeito, por exemplo, é o nosso colega Tem pessoas, tem alunos que fazem agricultura Tem outras, com outro curso que tem gestão imobiliária também Então o nosso professor mesmo, né? Ele, o nosso tutor, o Crisante, ele é administrador e ao mesmo tempo também, né? Corretor Então traz bastante conhecimento e abrange várias áreas Nós temos uma colega, a Juliana, que ela é gerente da Lebes E ela conseguiu, junto numa parceria com o prefeito, trazer que o proprietário da Lebes viesse a TAPS fazer uma palestra Então está agregando bastante e eu vejo, assim, até as pessoas, assim, tem meninas novinhas no curso, assim, até que nunca estudaram, até nunca pensaram em estar ali E tu vê o desenvolvimento delas e isso é bem prazeroso, assim, pra quem nasceu em TAPS, assim, tá vendo, né? Canta pens, né? Sou Foi pra fora, mas agora voltou Voltei E o que tu espera depois de concluir esse curso aqui na Unicel? Na verdade, eu tinha muita vontade de voltar ou pro Espírito Santo, que foi onde eu acabei me graduando em Direito, ou então pro Recife Mas ultimamente eu tenho me afeiçoado novamente a Rio Grande do Sul e até TAPS Claro Que é possível desenvolver aqui, a gente começa a ver instituições como a Unicel, outras instituições e ver que é possível incrementar o nosso mercado aqui mesmo E até mesmo por docência, que é bom tu passar adiante, né, os teus conhecimentos E eu espero ficar aqui Tá certo, Lizinha, muito obrigado pela entrevista e obrigado pela tua história, inspirar outros jovens, outras pessoas que já tem sua formação Às vezes não estão plenamente satisfeitos com a sua área de trabalho Mas buscar novamente ter esse conhecimento, buscar daqui a pouco a atuação em uma outra parte do mercado de trabalho Ter esse protagonismo, porque a vida é extremamente dinâmica A gente pode ser muitas coisas ao longo da vida E um complemento, por exemplo, uma amiga minha comentou assim Nossa, mas tu já é bacharel e tu vai voltar pra um técnico? Mas o técnico vai me agregar talvez muito mais na área que eu quero, né, do que o meu próprio bacharelado, né? Então, e é sempre bom estar se reciclando, né? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade Tá certo, muito obrigado, espero que histórias como essa da nossa Lizinha Inspirem outras pessoas a voltarem a estudar, a voltarem a se qualificar Gerando uma energia e também aprimorando o nosso mercado de trabalho Não somente aqui em Tapes, mas também em toda a região Movelaria Campus Você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com.br Contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Num prédio amplo Atendendo o Tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os Tapenses A partir de agora, quem sofre com dores nas costas Dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480 Música 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 Música